Torra, torra de final de ano, uma promoção que você não pode perder. Junte todas suas economias e por apenas R$ 50 mil poderá ficar dono de todo o patrimônio da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CED. Para facilitar sua vida, o governo gaúcho vai perdoar as dívidas da empresa, pagar os passivos trabalhistas e deixará você explorar o serviço de energia por 30 anos. Mas atenção, além de ter os R$ 50 mil, você tem de ser uma empresa de comprovada experiência no mercado de energia. A diretoria garante que não haverá problemas na justiça. Por precaução, foi contratado um seguro bilionário para todo mundo se safar. Não é brilhante? Agradeça ao governador Eduardo Leite por essa mamata e ao povo gaúcho que vai pagar a conta mais uma vez. Cômico, se não fosse trágico. O edital foi publicado agora em dezembro e o arremate será em fevereiro do próximo ano. O governador Eduardo Leite repete o torra-torra da CE que foi feito lá em 1997, quando o filé mignon foi para a iniciativa privada e a carne de pescoço ficou para o governo. As dívidas para os gaúchos e gaúchas pagarem. Sabe como é que se faz um negócio desses? A direção da empresa, indicada pelo próprio governo, deixa atrasar as contas com ICMS e depois simplesmente perdoa para o comprador. E ela faz seguro para se proteger. Digo mais, é uma mamata para quem compra, porque não vai ter compromisso social. E o controle desse serviço, muito deficitário. E alguém me pergunta, e o que será dos funcionários? Ora, se não tem compromisso social nem com os consumidores, muito menos com os funcionários. Esses podem demitir geral. A bancada do Partido dos Trabalhadores denunciou esse caso para o Ministério Público de Contas e a Guarda Providências. Denuncie você também. Sou Jefferson Fernandes, deputado estadual.